Oi gente, voltei! Vou fazer um delicioso pé de moça cremoso. Eu vou usar 1 kg de amendoim cru, 2 caixinhas de leite condensado, 2 xícaras de açúcar e 4 colheres de margarina. Primeiro vou derreter aqui as 2 xícaras de açúcar. A minha xícara é de 200 ml, tá gente? E a açúcar já derreteu, agora eu vou colocar aqui 1 kg de amendoim, tá? Eu tô fazendo uma receita grande, tá? Porque eu vou vender, mas se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo a metade, tá? Só com 500 gramas. O meu fogo tá bem baixinho enquanto eu tô colocando aqui o amendoim, tá? E agora eu vou mexer. Misturei aqui, tá? A minha bacia, a minha panela tá um pouco apertada. Seria melhor se fosse em uma panela bem mais maior. Agora eu vou colocar aqui as 4 colheres de sopa de margarina, tá? E posso estar colocando o manteiga que vocês quiserem. Depois da margarina derretida, eu vou colocar aqui as 2 caixinhas de leite condensado. Olha só, gente, já tá quase no ponto, mas eu tô percebendo que o amendoim ainda tá um pouco cru. Eu vou colocar aqui um pouco de leite, tá? Mais ou menos umas 100 ml de leite, pra ficar mais molinho, pra o amendoim cozinhar mais. Olha só, gente, já deu ponto, já ficou bem cozido, tá? Vocês mexem sempre, sem parar, com o fogo baixo, tá? O fogo tem que tá bem baixinho. Vai mexendo até perceber que não tem nenhuma pedrinha de açúcar, tá? Agora eu vou desligar aqui e vou colocar aí uma travessa. Vou colocar aqui nessa travessa, eu untei com óleo, tá? Vocês podem estar untando com margarina também, se vocês quiserem. Coloquei aqui nessa travessa bem grande, ainda sobrou um pouco, coloquei nessa menor, tá? Vou esperar esfriar, quando estiver no ponto de corte, eu volto pra mostrar pra vocês. Meu pé de moça já tá pronto, agora eu vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Eu já fiz a marcação aqui, e agora eu vou cortar. Eu já cortei todas, tá, gente? Pra adiantar, senão ia ficar muito grande o vídeo. Aí, depois que eu cortei, eu peguei e passei aqui no açúcar, tá? Olha só. Já coloquei algumas aqui no saquinho também, porque eu vou vender, como eu falei pra vocês antes, que eu tava fazendo uma quantidade grande, porque eu vou vender. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, de outro pé de moça que eu fiz. Eu fiz a metade da receita e deixei ele mais consistente, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem qual vocês acham melhor pra fazer. O outro, eu não usei leite, tá? Eu não usei leite no outro, e eu fiz de outra forma diferente. Vou deixar o link na descrição do vídeo, e aí vocês dão uma olhadinha. O que vocês acharem melhor, e vocês fazem, tá? Olha só que delícia, fica muito gostoso, muito cremoso. Hum, fica delicioso. Olha só, gente, deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês verem como ficou bem cremoso. Olha só, cremoso, bem molinho mesmo. O outro eu deixei um pouco mais consistente, tá? E vocês dão uma olhadinha na descrição do vídeo, e vocês verem qual o melhor que vocês acham pra vocês fazerem. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!